O que vai acontecer no novo Episódio de Yart One? Frit e Aiz vão se casar? Yaman vai morrer? Quem quer matar Yaman? Mirza vai confessar que está apaixonado por Aiz? Elif dirá a verdade para Aiz? Tudo e mais agora neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir nossos vídeos antes de passarmos para o nosso vídeo. Além disso, se você deseja que Aiz e Frit se casem, compartilhe nosso vídeo para que todos possam ver nossa edição. Quando Elif ligou para Frit e quis se encontrar, Frit não sabia quem ela era, mas quando Aiz estava envolvida, ela imediatamente foi ao encontro. Frit estava muito preocupado quando Elif veio e disse, Aiz está em perigo, salve-a. Mirza. Ele foi imediatamente para a casa de Zain, a de Cinhadana. Mirza foi o primeiro a encontrar Frit aqui. Depois da atitude provocativa de Mirza, Frit bateu em Mirza muito bem. Enquanto o comportamento de Mirza continuava, Frit continuou a bater em Mirza. Embora Aiz tenha intervindo, ela não conseguiu tirar Mirza de Frit e continuou a espancá-la. Então, com a intervenção dos homens, Frit pegou a arma de um dos homens. Então ele pegou Aiz e fugiu. Depois que Frit contou o que aconteceu, Aiz e Frit quiseram saber a situação. Depois de ficarem juntos por uma noite, eles voltaram para Dana e perguntaram a Elif o que havia acontecido. No entanto, Elif mentiu para Frit e Aiz, dizendo que ela só disse isso para reconciliá-lo por causa de seu avô. Aiz gostou que Frit pensasse em Aiz dessa maneira, e eles queriam deixar a Dana e ir para casa juntos. No entanto, Sain-Aiz disse a Frit que ele não poderia enviar seu neto dessa forma e que ele deveria pedir por seu neto. Depois que Frit e Aiz e completaram seus preparativos, eles foram a Dana para pedir uma garota. Embora Azad e Anin tenha dito que ela não iria, ela foi para a casa de Sain-Aiz logo após Frit. Frit e Sinana ficaram muito satisfeitos em ver a mãe com eles. No entanto, Azad e Anin parecia não ser ela mesma. Porque ele percebeu que a mãe era filho de Adnan e queria falar com a mãe ao telefone e conhecê-lo. Seu objetivo era eliminar a mãe e impedir que ele fosse incluído na herança. É por isso que ele não parecia o mesmo quando queria Aiz. Por causa da situação de Azad, o pedido da garota ficará inacabado. Assim, Aiz continuará a ficar com seu avô em Adana. Enquanto isso, Yama foi baleado e seu estado é crítico. No entanto, Yama não morrerá e continuará de onde parou para tratamento e vingança. Quando o casamento de Frit e Aiz for adiado, Mirza, que se sente excluído, entrará em Senna e tentará obter Aiz. No entanto, Aiz não deixará Mirza se aproximar dela. Quem ficará mais perturbado com esta situação será, sem dúvida, Frit. O atraso no evento do casamento e o fato de Aiz ficar mais tempo em Adana fortalecerão os laços entre Elif e Aiz. No processo, Aiz começará a suspeitar que Elif está doente. No entanto, ele não será capaz de descobrir qual é sua doença agora. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está em nosso vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Cuide bem de você mesmo. Adeus, Adeus.